A gente sabe muito bem que a internet é um lugar bem bad vibes, bem perigoso e cheio de notícias negativas o tempo todo, né? A central que eu digo, a gente sempre traz pra vocês o que tá em alta, sempre traz pra vocês o que a gente considera que tá rolando de mais interessante E a maioria das vezes é sempre coisa ruim, né? É difícil a gente ficar vendo notícia realmente positiva, realmente impactante e realmente que aquece o nosso coração Mas olha, acho que o tema de hoje é um desses que a gente vai levar pra vida inteira, é realmente uma situação assim que eu fico pasmo pela humildade desse cara A humildade, eu acho que a inocência, a bondade por dentro do coração desse cara é realmente fora do comum Eu vou falar uma coisa, eu acho que esse cara que a gente vai falar hoje aqui é fora do comum e honestamente, acho que já é o esperado disso devido ao histórico dele Galera, quem falou com vocês é online da central e hoje é o White, vamos falar com vocês a história surpreendente desse que a gente considera o youtuber mais humilde de toda a internet Hoje a gente vai contar pra vocês uma história recente que rolou com ninguém menos que o Piozinho, aquele jogador de Free Fire que, cara, eu tiro meu chapéu Esse daqui é o único corno do Free Fire que eu gosto pra caralho e faço carinho no chifre É, realmente, cara, o Piozinho é um cara muito humilde e como você disse aí, eu acho que ele é um dos mais assim porque essa história é surpreendente Eu não consigo pensar em outra pessoa fazendo o que ele fez Eu, ouvindo ele falar que fez aquilo, eu já fico tipo, caramba, velho, sério Eu nunca pensei que alguém poderia, num momento tão difícil, contra uma pessoa que te fez tão mal, ser tão bondoso assim, tá ligado? Então a gente vai contar isso pra vocês hoje É realmente surpreendente A gente vai explicar todos os detalhes pra vocês Mas antes, uma mensagem muito especial, galera O vídeo de hoje é um oferecimento de Blitz e Mortal Soul Novo jogo de RPG de Blitz pra celular Nele você vai reviver todas as histórias clássicas do Blitz Como uma mistura de narração e combates épicos Sem contar que você pode desbloquear, colecionar e melhorar o nível dos seus personagens favoritos da série É um RPG estratégico com diferentes formas de jogar Recompensando jogadores precisos em combos incríveis Tudo isso com vários modos de jogo pra você escolher Modo história, jogador contra jogador, arena de batalha e muito mais Sem falar que ele é oficializado pelo comitê de produção da animação Blitz E tem dublagens do anime original E o melhor de tudo, ele é grátis Baixe agora Blitz e Mortal Soul no seu iOS ou Android e volte agora pra sua society Utilize o código na descrição do vídeo pra ganhar um prêmio especial e começar bem no jogo Blitz e Mortal Soul, baixe agora, link na descrição Eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio dia ou outra às sete da noite Então clica no sininho pra não perder nada E galera, pra você que não conhece No cenário de Free Fire Um dos maiores nomes com certeza é o Piozinho E esse que é um dos streamers e youtubers mais conhecidos de toda a plataforma brasileira Eu não estou só falando de Free Fire Estou falando do Brasil em geral Ele realmente é um gigante, ele é um monstro Só no YouTube Ele tem 9 milhões de inscritos E como eu falei, cara Eu não gosto de Free Fire Mas dos cornos de Free Fire com certeza Esse daqui é o meu predileto A gente já tem um histórico com o Piozinho Que alguns meses atrás A gente descobriu aqui na central uma notícia Que ele basicamente tinha feito uma carta aberta Em forma de vídeo, em forma de áudio com a galera Que ele estava realmente com depressão Ele estava com problemas E ele queria buscar ajuda E foi exatamente isso que ele fez Ele parou com o canal por um tempo Abandonou as redes sociais Ele parou tudo o que ele estava fazendo Só pra poder se tratar Pra poder tomar conta da sua saúde mental E a gente não precisa nem dizer que isso Putz, é fantástico Porque hoje em dia Apesar da gente estar nessa geração hiperconectada Parece que a gente está cada vez mais distante um do outro Parece que a gente está cada vez mais sozinho Hoje em dia E o Piozinho contou, né? Ele abriu o seu coração E não teve medo de falar uma coisa dessas Que ele realmente estava mal E que ele realmente precisava de ajuda E a gente cobriu a sua notícia A gente trouxe a sua notícia pra vocês A gente contou a perspectiva dele A gente defendeu Que ele realmente precisava fazer uma coisa dessa Se ele sentia necessidade E cara, a gente ficou surpreso Porque o Piozinho foi um dos primeiros Youtubers gigantes Assim, grandes mesmo Que falou com a gente, cara Porque a gente tem alguns amigos aqui na plataforma Que falam com a gente O Cidão do Game O Beloto A gente tem o Pablo O Digo Mas acho que um dos primeiros Assim, que realmente Bateu papo com a gente Foi o Piozinho, cara Depois que a gente soltou esse vídeo O Piozinho entrou em contato com a gente Ele foi fantástico Agradecendo muito a gente Por ter cobrido essa história A maneira que a gente tratou ele A maneira que a gente contou Essa notícia em geral E basicamente ele agradeceu a gente Simplesmente por a gente ter comentado sobre o assunto Sim E cara, eu acho que eu nunca vou esquecer Que além do fato dele já ser um cara Simples e humilde A gente vê isso nas gameplays E nas live streams dele A maneira que ele suporta com as outras pessoas Porque ele poderia simplesmente ter visto o vídeo E ignorar e seguir em frente Mas ele veio falar com a gente Agradeceu Entrou em contato com a gente E cara, naquela época A gente tava passando por um momento Que a gente tava com problemas financeiros A gente não tava recebendo dinheiro do YouTube Acho que a gente nunca contou essa história Mas a gente não tava ganhando dinheiro do YouTube Eu e o White A gente tava trabalhando de graça Já fazia uns oito meses Quase um ano, né? Por causa da network A gente tava trabalhando de graça, galera A gente não tava ganhando um puto E cara, apesar da gente não tá ganhando nada E tendo que fazer bico pra pagar a internet Bico pra pagar a conta de energia Aqui em casa E na casa do White A gente tentou juntar a galera do canal Que o canal tava indo bem E fazer uma campanha de doação Pra ver se a galera doava Pra gente poder comprar um Playstation 4 Que a gente queria cobrir os exclusivos da Sony E cara O Piozinho nessa época, né? Que a gente fez o vídeo O Piozinho viu Esse anúncio que a gente tinha feito Viu essa campanha que a gente tava fazendo E eu juro por Deus, cara Ele Ele fez uma doação pra gente Que era já a grana do Playstation 4 Naquele dia Tipo A gente não pediu nada A gente só agradeceu A ele por ter comentado no nosso vídeo A gente agradeceu a ele por ter dado feedback E ele ainda assim Foi humilde bastante Pra ver que a gente tava precisando E fez uma doação fantástica Então, cara Desde aquele dia Eu fico pasmo ainda De lembrar que O cara é tão absurdamente humilde A ponto de fazer uma coisa dessas A ponto de entrar em contato Com outros canais bem menores que ele Só pra agradecer pela cobertura A ponto de ajudar em campanhas Que tipo Pô, a gente não tava nem fazendo caridade, cara Era pra comprar um Playstation 4 Pra gente Porque a gente não tinha Playstation E o cara ajudou Então assim O Piozinho já tem um histórico com a gente Que a gente já acha Ele realmente humilde pra caralho Ele realmente é uma pessoa boa É uma pessoa simples Humilde Sincera Simples, cara E feliz Dá pra ver que o cara é feliz, tá ligado Eu fico Eu fico surpreso com isso Porque hoje em dia a gente tem tanta falsidade na internet Hoje em dia a gente tem tanta Tanta gente amargurada na internet, né E ele é tipo Uma coisa diferente Mas essa história que rolou com a gente Eu acho que é fichinha Perto da notícia de Wejo Porque, galera Alguns dias atrás O Piozinho foi hackeado Ele perdeu o canal dele Ele tava em live stream E ele foi trocar de conta Porque Eu não Eu não Lembro direito o que aconteceu Mas ele tava trocando de conta No YouTube Em live stream E acabou que alguém conseguiu Tomar a posse da conta dele Logar na conta dele E tirar o acesso dele no canal E ele ao vivo, cara Dá pra ver a reação dele Tipo Aí, galera E aí, família Tipo Tão pegando aqui a minha conta Mas dá nada não Relaxa Fica de boas Não tava acreditando, né Ele não tava acreditando Não tava botando fé Dá pra ver que ele tava bem de boas mesmo E aí, conforme Tipo Ele foi avançando na live Ele foi tentando logar na conta dele Ele percebeu que Realmente Ele tinha sido hackeado Dá pra ver na expressão dele Que ele olhou e pensou Caralho, mano O cara realmente Tomou o meu canal E chegou um ponto Que ele não conseguia mais logar na conta dele Ele não conseguia logar na conta Do próprio canal Ele Simplesmente Olhou pra câmera E tentou falar diretamente Com o hacker Pedindo simplesmente Pro cara fazer alguma coisa Não Deletar o canal E não deletar os vídeos Só isso que ele pediu Ele só pediu Cara, por favor Não deleta os vídeos E não deleta o meu canal Eu sei que você tá me assistindo Tá ligado Então, mano Eu sou Eu vou te pedir uma coisa, mano Pelo amor de Deus, mano Uma coisa Não apaga meu canal Não deleta meus vídeos E pelo amor de Deus Eu te dou Quanto dinheiro você quiser, mano Só não apaga o meu canal, mano Só Mano É o que eu te impeço Eu sei que você tá me vendo, mano Eu sei que você tá me vendo E é meio tenso Essa Esse momento Porque você pensa que O cara Tá ao vivo Pra milhares de pessoas E você Tá tendo que ver ele Tipo Falar com Em tese Um sequestrador de canal Um cara que tá com Com o seu canal E que Porra, mano Isso daqui não é só tipo Um canal Pra gente Isso daqui é a nossa vida Isso daqui é o nosso trabalho Se alguém vem aqui E hackeia a central E faz isso com a gente Assim, ao vivo Na live stream Eu acho que eu não saberia Como reagir Porque O cara tá com a nossa vida Em mãos Ele tá Ele roubou a nossa vida Por completo Se a gente perde o canal A gente perde quase tudo E é impressionante A maneira que ele exportou Ao vivo Sendo Cara Sendo Sendo feito de refém Tá ligado É realmente uma cena Bem triste Tanto é que ele fala que Ele não queria chorar Porque ele prometeu Pra si mesmo Que ele não ia chorar Mas dá pra ver Que ele já tava Tipo Se segurando muito Porque ele realmente Queria muito chorar Naquela hora Que ele percebeu Que não tinha mais volta Que ele realmente Tinha sido hackeado Que ele realmente Tinha perdido o canal É então Eu fico pensando Se eu estivesse na pele dele Se eu tô em live E eu vejo que alguém Pegou meu canal Até porque Assim Naquele momento de live Você tá num momento De descontração Com o teu público Ele tá ali brincando Ele tava entrando Em várias lives Pelo visto Tava inclusive Trocando de contas Trocando de e-mails Que foi o motivo De ter vazado O e-mail dele a 100 E o cara ter conseguido pegar E aí teve aquele negócio De não tinha dois fatores Porque ele tinha acabado De trocar lá o e-mail E tal Então deu essa merda Toda E eu fico pensando Tipo O cara pega Ao vivo Ele tá num momento De descontração Ele vê o chão dele Desabar Inclusive você disse aí Que ele pediu Começou a conversar Logo com o cara Que tinha hackeado Ali no caso Hacado não Porque o cara só Pegou a senha E trocou Então Com o cara que roubou O canal dele E ele disse Pô Não deleta meus vídeos Que ele até pagaria Pro cara Porque Se eu não me engano O cara também Foi no Facebook dele E botou um monte De mensagem lá Dizendo que queria Entrar em contato com ele Que queria Não sei o que 20k 20 mil reais Pelo Fez de refém O canal Eu quero o resgate Agora do canal E ele falou Pô Pelo menos então Cara Se você quer o dinheiro Eu te dou o dinheiro Só não deleta meus vídeos E aí Mano Olha isso O cara Foi capaz De deletar Os vídeos mais importantes Do canal do Piozinho Aí você está se perguntando Tá Mas o vídeo mais importante Era o que? Era o vídeo que tinha mais views? Era o vídeo que Ele matou pra caramba No Free Fire? Não cara Era os vídeos Que ele tinha com o filho dele Tá ligado? Tipo Mano Pensa O cara Hacker O cara roubou o canal dele E ainda deleta Os vídeos mais importantes Do seu canal Os seus vídeos Pio Ah não mano Não mano Você está brincando Comigo Véi Não família Não mano Ah mano Desgraça Ele apagou Os meus vídeos Mesmo Pô velho Não fode mano Falei pra não apagar Os meus vídeos Velho Família Eu vou finalizar E aí tem mais Eu te pergunto Você acha que Essa pessoa que roubou É realmente um inscrito Do Piozinho Eu acredito que sim Só que é um inscrito Que a gente não gostaria De ter né Porque é um cara Que é um aproveitador Naquele momento Ele foi lá E se aproveitou Da oportunidade Pra fazer dinheiro Talvez a gente não sabe Na verdade agora A gente já sabe Mas o cara pode Estar passando dificuldades E tal E viu aquela oportunidade De ganhar o dinheiro De um cara famoso E usou logo o Piozinho O cara mais de boa Que eu conheço Tá ligado Tipo se fosse um outro Cara que é um babaca Com todo mundo Mas não velho É o Piozinho O cara faz Bem com todo mundo O cara fala de boa Com todo mundo O cara tá sempre rindo Nos vídeos Tipo até no momento Que ele tava lá Com depressão Falando que ele tava Passando por muitas dificuldades Que se sentia mal Ele ria nos vídeos Cara Tentava fazer humor Pra galera Porque tipo O público que assiste A gente Quantas vezes você vê Lá no Twitter No Youtube Mensagens de pessoas Falando Pô White line Cara Eu passo dificuldade Eu tô triste Tô com depressão Mas cara Eu uso teus vídeos Pra poder me distrair Durante o dia Mano Isso pega muito forte Assim em mim Tá ligado Isso me faz Cada vez mais Querer fazer vídeo Engraçado Vídeo Trazendo bizarrice Porque eu sei que Aqueles 15, 20 minutos Que a gente tá fazendo A pessoa rir É tudo pra ela E as vezes é tipo Uma, duas horas De gravação Pra gente só Entendeu Então é Eu fico triste Com isso ter acontecido Mas eu também Fico feliz Pela resolução Do caso todo Que a gente vai passar Agora pra vocês Exato Porque Cara Rolou essa situação toda Ele ficou desesperado Dá pra ver que no final Ele até Fechou a live Acho que ele realmente Deve ter ido chorar Talvez Eu não sei o que aconteceu Mas dá pra ver Que ele tava bem abalado E Cara Pra piorar Isso tudo O cara Conseguiu Como você falou Hackear o facebook dele Postou lá Tipo Ah eu quero 20 mil Hackeei tudo Se fudeu E o cara Pra provar Que ele tinha hackeado mesmo Ele começou a vazar Nudes da namorada Do piozinho Cara Era uma situação Muito Muito Pesada Deixa de ser uma coisa De ser trabalho Pra também ser pessoal Sabe Começar a vazar Nudes de uma pessoa Que você ama Cara Eu não imagino O desespero É crimes atrás de crimes É foda Cara Um horror Realmente muito Muito triste E o pior né Como você falou Quem fez isso Era um inscrito Porque se ele estava Ao vivo Em live E Alguém foi lá E pegou essas informações Na cara É porque a pessoa Estava vendo o piozinho Em tempo real E aproveitou Dessa situação Pra tentar ganhar Em cima disso Então cara Tem que ser rápido né Porque foi ali Em um momento Que apareceu Pegou Foi Entendeu É isso Então pra vocês verem né Como a galera Tipo Você pensa que Tá te acompanhando Porque gosta de você Pode ter gente Que tá te acompanhando Que tá falando com você Com segundas intenções O cara tá te assistindo Com já o machadinho ali Pra te apunhar lá Nas costas né No momento que puder Ele vai te acertar O cara que vê a primeira Oportunidade De se dar bem Ele simplesmente faz Por tal E né Ganha em cima disso Cara É tenso velho É tenso Uma situação muito 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 triste Cara Isso ia acabar comigo Se acontecesse Ao vivo comigo Sabe E Impressionantemente O piozinho Se superou Numa situação dessas E fez o inacreditável Ele Conseguiu entrar em contato Com o hacker Porque o hacker Tava fazendo isso Pra chamar a atenção dele Tava pedindo dinheiro O hacker Mano O piozinho conseguiu Entrar em contato direto Com o hacker Foi Chamou ele na DM E de acordo com o piozinho Galera Acredite ou não O piozinho conseguiu Bater papo com o cara Meio que fez uma amizade Com o cara Tá ligado Porque o cara começou A mandar foto De onde ele morava Mostrou a geladeira dele Mostrava o quarto dele E tipo O piozinho viu Que o moleque Era muito simples Viu que era uma pessoa Muito simples E Depois de um tempo Depois de um Um papo O hacker Devolveu O canal pro piozinho Ele simplesmente Devolveu O canal pro piozinho E olha que o piozinho Tinha o IP Desse cara Porque quando você Tá mexendo no Google Tá vendo as informações Da sua conta Aparece Novo login Em tal IP Aí mostra a cidade O país O local A data E a hora O piozinho poderia ter pego Essa IP E mandado pra polícia Se bobear Tinha até o nome dele Tinha o nome Podia ter o endereço A polícia podia ir lá Passar na casa dele E prender ele Tá ligado Porque a quantidade de coisas Que a hora aqui É foda Mas não Piozinho não pegou O IP dele Bateu papo com o cara Viu que o cara Era uma pessoa simples Era uma pessoa Humilde De acordo com as fotos Da casa dele Ele era uma pessoa Humilde E cara Ele conseguiu fazer o hacker Devolver o canal Para ele O piozinho Não denunciou na polícia O piozinho Não fez nada além disso No vídeo inclusive Ele fala que ele Tá feliz só de ter O canal de volta E ainda por cima Ele mandou Dinheiro Pro hacker Tipo ele doou Dinheiro pro hacker Pra ele poder Tipo Se firmar na vida Pra ele poder Comprar comida Pra ele poder Comprar uma geladeira Pra poder Comprar móveis melhores Porque o hacker Tava numa situação Difícil financeira E depois de dois dias A gente conseguiu Ter acesso Ao canal no youtube E o hacker Entrou em contato Comigo E aí eu perguntei Pra ele Pô por que você Apagou os meus vídeos Por que você Apagou o vídeo Do meu filho E aí ele Simplesmente disse Que ele tava Querendo me chamar A minha atenção De alguma forma Porque como vocês viram Eu tipo Meio que caguei Quando eu fiquei Sabendo que eu fui Hackeado Sabe E aí ele Sem pensar Ele foi lá Deletou o vídeo Do meu filho Que era um vídeo Que ele sabia Que eu ia notar Que sumiu do meu canal Enfim Eu tive uma conversa Com ele E logo em seguida Que ele me roubou Ficou o IP dele No meu canal Então até aí Eu era só ter pegado Levado na delegacia E denunciar ele Pelo crime que ele fez Inclusive por ter vazado O nude da minha Namorada E aí foi o que aconteceu Que ele me mandou Algumas mensagens Algumas fotos Algumas Você já sabe O mano deve me conhecer Muito bem Me mostrou algumas fotos Da geladeira dele Da casa dele E mano Eu não conseguiria Denunciar Ou fazer uma coisa Assim com um cara Desse sabe Quando ele viu Que já não tinha mais opção A fazer Ele me devolveu o canal Então só de eu estar aqui Com o meu canal E ter recuperado vocês Eu já fiquei tão feliz Rapaziada Então eu não vou fazer nada Com ele E eu fiz uma coisinha Que eu acho que muitos De vocês devem me chamar De trouxa Por ter feito isso Mas eu mandei um dinheiro Bom pra ele poder Reformar a casa dele E ele não vai passar fome Por um bom tempo Então assim Cara Surpreendentemente O Piozinho Foi tão humilde A ponto de não fazer Nada de ruim Contra o cara Que tava fazendo Todas essas atrocidades Contra ele E ainda enviou dinheiro Pra ajudar na situação Financeira do cara Olha Esse é com certeza O cara mais humilde Que eu já vi na minha vida É literalmente Porque eu não faria Uma coisa dessas cara Eu sou incapaz Exato É literalmente Você tipo Levar um tapa na cara E dar o outro lado Pro cara bater de novo Tá entendendo É isso velho O Piozinho foi lá Ele se ferrou De várias formas ali O cara podia sim Sofrer consequências Mas o Piozinho Resolveu o perdoar E ainda ajudar o cara Mano Eu No lugar dele Eu não sei se eu teria A mesma reação Na verdade eu acho que Eu não teria essa reação Quase certeza que não Porque eu ia tá irritado Eu ia tá bravo Eu ia Mano Eu ia tá muito puto Com o cara E o Piozinho conseguiu Ele tem um coração Tão bom Que ele conseguiu Perdoar o cara Isso é impressionante É impressionante Eu tô pasmo Até agora De saber dessa história Tanto é que no vídeo Dele que ele contou Essa história Ele falou que A gente tem que aprender A perdoar Ele falou Eu perdoei E a gente deveria Aprender a perdoar Então Caralho Senhoras e senhores Piozinho Piozinho é o cara Que perdoou O cara que roubou O canal dele Deletou os vídeos dele Com o filho Postou fotos Nudes da namorada E ainda assim Ele perdoou o cara E enviou dinheiro Pro rapaz Olha Algumas pessoas Poderiam considerar Que ele é trouxa Por fazer uma coisa dessas Mas Eu não acho que ele é Tipo uma pessoa idiota Tanto é que se ele fosse idiota Ele não tava onde ele tá Eu só acho que ele é realmente Uma pessoa tão absurdamente Simples Humilde E boa de coração Que é uma coisa que a gente Não tá acostumado hoje em dia Tá ligado Isso é até estranho pra gente Mas É a maneira dele ser Cara Surpreendentemente É a maneira dele ser Ele mesmo falou Que já passou muita dificuldade Ele é uma pessoa humilde E Cara Ele sabe como as pessoas se sentem Ele sabe como as pessoas vivem Sabe que quem tem dificuldade Não é fácil E aí você pega ele hoje aí Deve tá ganhando muito dinheiro Tem uma vida muito sólida Mano Ele quer ajudar as pessoas E eu não culpo ele não Cara Eu não culpo ele não Ele tá totalmente certo Por mais piuzinhos no mundo É só isso que eu tenho pra falar Olha Eu só sei que eu tô Perplexo com essa história Realmente O Piozinho se superou Eu não pensei que podia Ter uma pessoa tão Simples assim Tão humilde assim Mas o Piozinho é esse É esse cara Senhoras e senhores Acho que esse daqui é o youtuber Mais humilde que eu já vi E honestamente Parabéns pra ele Parabéns Ao jogo de cintura dele Parabéns A perspectiva dele E como você falou Por mais piuzinhos no mundo Cara Eu honestamente Não sei o que eu faria Numa situação dessas Mas A decisão dele me surpreende Realmente Ele é cara Muito foda E eu desejo sempre Tudo de melhor pra ele Porque acho que ele já provou Várias vezes Que ele é uma daquelas pessoas Que merecem Com certeza Ele é uma daquelas pessoas Que merecem Olha galera Eu tô realmente Impactado com essa história Eu quero saber a opinião de vocês Em relação a essa história Surpreendente E linda Acho que É uma história linda Apesar de tudo Portanto Deixe a sua opinião nos comentários O que vocês acharam Dessa atitude do Piozinho O que vocês acharam Dessa história Que rolou com o Piozinho recentemente Fale pra gente O que você achou Nos comentários E bora debater Sobre essa situação Única e especial Que a gente tá tendo no Youtube Beleza? O vídeo de hoje É um oferecimento De Blitz Imortal Soul Novo jogo de RPG De Blitz Pra celular Nele você vai reviver Todas as histórias clássicas Do Blitz Com uma mistura de narração E combates épicos Sem contar que você pode Desbloquear Colecionar E melhorar O nível Dos seus personagens Favoritos da série É um RPG estratégico Com diferentes formas De jogar Recompensando jogadores Precisos Em combos incríveis Tudo isso Com vários modos de jogo Pra você escolher Modo história Jogador contra jogador Arena de batalha E muito mais Sem falar que ele é Oficializado pelo Comitê de produção Da animação Bleach E tem dublagens Do anime original E o melhor de tudo Ele é grátis Baixe agora Bleach Immortal Soul No seu iOS ou Android E volte agora Pra sua society Utilize o código Na descrição do vídeo Pra ganhar um prêmio especial E começar bem no jogo Bleach Immortal Soul Baixe agora Link na descrição Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder Nenhuma novidade Enfim galera Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu